Mas voltando à pergunta que você fez, desculpe interromper pela quinta vez Mas é isso, voltando ao que eu já falei antes Existe pessoas que vale a pena Ter 300% em Bitcoin, alavancar Se for uma pessoa nova, com pouco patrimônio Existe pessoa de 80, 90 anos Mas pode perder tudo também Mas se o cara for novo, ele tem tempo de recomeçar Se o cara tiver 70, 80 anos, não tem, não é isso? Não, não tem Se eu tenho 80 anos, você precisa de Bitcoin Não precisa, 70, 80 anos, você não precisa Você precisa, porque a qualquer momento pode vir uma sentença Que você perca tudo, pode vir um juiz e lhe perseguir Como eu visitei várias pessoas aqui Que eram milionárias e agora estão Mindingos, não é isso? Não acontece perseguição Política ou não? É um país que sim Em qualquer país existe perseguição Em Portugal, eu mencionei 3 pessoas que foram presas Arbitrariamente, ilegalmente, em Portugal, não é isso aqui ou não? Hein? Pessoas? Que pessoas? O pessoal da... Programadores lá da Wallet Aberta Da Samurai, ou não? Por causa dos Estados Unidos, não é? O outro país pediu, ele falou, prendeu o cara, não é isso ou não? Sim, se o outro país pedir e houver uma certa legibilidade Não é isso Pois é, é isso Não existe zero Zero por cento não existe O cara pode ter um ou trezentos Depende da pessoa Inclusive, é Ah, eu devo vender meu negócio Não sei qual o valor eixo Quais as propostas que você tem Quais as perspectivas do que você vai fazer se vender um negócio Não é isso? Talvez você pudesse meter um Como é, Everything App aí Para matar o pau Como é... Será que... Isso será mais do que coisa física, não é não? Eu fiz essa pergunta num sentido Ou seja, eu acho que não fazia sentido Eu gosto de ser produtivo E gosto de produzir valor para as pessoas e para toda a gente Ou seja, eu se me sentasse E esperasse que o dinheiro subisse Não é... Não é Tenho o risco, pronto É o risco Mas, por exemplo Acho que é muito mais interessante você pegar dinheiro E investir em ações Que está a arriscar naquelas ações Está a promover o desenvolvimento daquelas empresas E depois vai ser recompensado Ou vai ser penalizado Ou seja, com o seu antes Se fez o bom investimento ou não Numa moeda A sua tese faz um bocado de sentido É para uma liberação Para impedir o desenvolvimento Dos tipos de governos que possam ser Eu percebo absolutamente a tese Eu acho que 99% dos investidores não pensam assim Não existe investidores Não existe mais investidor Porque não existe investimento Mas a sua tese faz sentido Ou seja, percebe o que eu quero dizer Agora É super interessante ouvir esta visão Completamente diferente do Bitcoin Que os contactos que eu tive com o pessoal da Bitcoin Nomeadamente com o Francisco Era muito mais técnico Era muito falado no sistema monetário mundial E aqui tivemos mais uma visão Super interessante Moral Ética Moral e ética Com a liberdade E com a opressão dos governos Acho que foi super interessante Bom, vou continuar a pensar neste assunto Pode ser que um dia eu compre Bitcoin E aumento dos meus 0.017 Bitcoins E Talvez o senhor seja o cara que vai fazer o Killer App Que vai fazer o WeChat, o Alipay da Europa Que vai libertar a metade dos europeus Que achar que o europeu Que quem deu a educação na saúde dele Foi o governo e não o pai Mas repare Também é um risco muito grande Ou seja Vamos imaginar Aquelas pessoas que estão com esta narrativa Que pode ser que está Elas são contra o sistema De um governo Não é? Quando isto começar a perturbar muito Eu não sou contra o governo de Portugal Eu não sou contra o governo do Brasil Eu sou contra Financiar aborto e castração de crianças Não é isso? Mas percebe Ok Mas percebe que objetivamente Pode começar a haver perseguição deste tipo de pessoas Que defendem este tipo Ou seja, é um preço que É um preço alto Jesus deixou claro Vocês serão perseguidos Presos e mortos em meu nome Exatamente Ele nunca disse roubados A partir de hoje Se você for roubado A culpa é sua Eu já disse Como você não ser roubado Se quiser continuar servindo a Jesus Se quem for contra o aborto For perseguido Foda-se Pode me matar Se você me matar Eu venci Não é isso? Ou não? Estamos juntos Estamos juntos Não é isso Se o cara vier Já assistiu aquele filme Mas era um preço Que pagava pelo bitcoin Ou seja Ser perseguido Rapaz, a maioria das pessoas Pagava esse preço pelo bitcoin Se eu pagaria, não é isso? Se eu pagaria Rapaz, os portugueses Eu nunca conheci um português Que falasse os condicionais Bicho Às vezes você só fala Pagaria, gostaria Gostava Em vez de gostaria, não é isso? Não é os condicionais Gostaria, faria, não é isso? É, você gostaria Você pagaria Se eu pagaria por quê? Pra ser sodomizado ou não? Não, se você pagaria O preço de ser perseguido Por um estado Por causa da sua Evangelização do bitcoin Vamos chamar assim Eu tô doxado Eu sou uma pessoa Tá doxado É isso Eu declarei publicamente Centenas de bitcoins Então tipo assim Inclusive outro exemplo de cara Que tem milhares de bitcoins E nunca gastou nenhum É esse Pavel Esse Pavel nunca comprou Ele se comprou um imóvel na vida Pra dar pra mãe, não é isso? Uhum Esse Pavel é outro exemplo De cara que entendeu A ética do bitcoin Mas eu estou disposto a morrer agora Se eu morrer eu venci Não tem problema nenhum Inclusive eu falei Em outro podcast aqui Se eu vagabundo Sequestrar minha filha E me mandar fazer coisas satânicas Foda-se Meus filhos e meus pais vão morrer Aí o cara Ah, o escroto Não sei o que lá Na Bíblia tem muito claro Se você amar mais seu pai A seu filho que a mim Você não é digno de mim Não é isso? Ou não? Mas você faz esta ligação Do bitcoin A uma estrutura divina? Claro O seu voto real Onde você bota seu dinheiro Quem financia brega pedófilo É comparsa de pedófilo Ou não é? Quem compra título de dívida De país que financia pedófilo E aborto é o que? Financiador de aborto E pedofilia Não é isso ou não? Mas os países não fazem só isso Fazem muitas outras coisas Piores Eles fazem coisas piores ainda Do que isso, bicho A primeira e a segunda guerra mundial Foi pior ou melhor Do que aborto Você olha para os estados De uma forma absolutamente negativa Jesus Jesus estava no deserto O satanás ofereceu Ou não é ele o principado e as potestades Exato Ele disse que não era dele? Disse Jesus disse que não era do satanás? Os estados? Sim, Jesus disse isso Não, que não era dele não Ele disse não quero, não é isso? Isso Ele não quer Mas nunca disse que não era dele, não é isso? Ou seja Jesus disse que não queria Não queria Mas nunca disse que o estado Que nunca era dele O que ele estava oferecendo, não é isso? Sim Ou seja O que está a dizer é o que é? Que está na bíblia Que os principados e as potestades São satânicos As coisas mais baratas em dinheiro O Miguel As coisas mais baratas da vida São pagas em dinheiro Você não chega em casa E dá um cheque de 100 mil euros Para a sua mulher Para fazer um Como é que chama? Homenagem Como é que você chama isso lá em Portugal? O que é uma homenagem? Homenagem Você botar outra mulher na cama Com sua esposa Não vai aceitar isso por dinheiro nenhum Não é isso? É isso Você não vai rolar, não é isso? Não vai rolar dar 50 mil euros Para a sua mãe, não é isso? Para você levar seu pai Não brega, não é isso? Tipo assim As coisas baratas na vida São pai puta e ladrão Que você paga com dinheiro, não é isso? O que o estado nos dá É dinheiro O que ele nos tira É nossa honra Nossa dignidade Nossa liberdade Não é isso ou não? Sim, mas o bitcoin não é a mesma coisa? Não é dinheiro? É Na verdade o estado não toca em dinheiro Porque o estado só emite moeda Porque real e dólar não é dinheiro Vocês não vão rolar assim O bitcoin Eu posso ir a uma prostituta E pagar com o bitcoin? Sim Ou não? Ou elas não aceitam? Se você for uma prostituta Que aceita bitcoin Você vai ser uma prostituta Superior Porque você não está Você É isso Você não está Financiando a prostituição de criança E sim Sua mesma Não é isso ou não? Ok Você não está financiando outras pessoas Involuntariamente Até no pecado existe hierarquia Até no Na bíblia diz que não Só existe um pecado especial Mas de resto não é hierarquia Existe Em qualquer cadeia Tem vários tipos de vagabundos Não é isso ou não? Não A salvação é um assol Mas pecadores todos nós somos Não é isso? Somos E diferentes também Mas será que o pecado tem nível? Eu acho que não Segundo a bíblia não Tirando o pecado Sei lá Quanto ao espírito santo Como diz na bíblia O êxodo 22 Tem dosimetria de punição inclusive Se você roubar uma galinha Não é igual você roubar uma vaca Tem dosimetria de De punição De punição Mas por exemplo Você ou está salvo Ou está condenado Ou seja Não há Mas a salvação e a condenação Não é o fato de você ter cometido Ou não pecado É o fato de você ter se arrependido E entregue totalmente ao mestre Não importa O bom ladrão lá Malfeitou 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 O outro violou todas as leis de Israel Não é isso? Aham Aham Percebo Muito bem Espetacular Agora galardão é crédito Tem crédito também Sim Galardão também De falar nisso É verdade Tem crédito Muito bem Renato Foi espetacular Minha honra Fica aqui a mensagem do Renato O pessoal acho que vai adorar Muita gente já o conhece Em Portugal Principalmente o pessoal Da comunidade de Bitcoin Eu fiquei a conhecer Uma visão completamente Sobre Bitcoin E nunca acredito E na estrutura ética moral Em relação a Bitcoin Não sabia que era assim Tão forte Pensava que era uma coisa mais Digamos light Se o senhor só me permitiu Uma última frase Tem dezenas de pessoas Dizendo que sou eu e não sou Inclusive já chegou no meu trabalho Lá o cara uma faca Dizendo que ia me furar Se eu não der 60 mil reais Que ele me deu o dinheiro Se não devolvesse a ele Se você quer me ver Tem eventos pessoais Tem livro de graça Tem PDF Tem um treinamento Renda em dólar Porra toda O que você quiser de autocustódia Tem lá Minhaonra.net Ou se não você chega lá No arroba R38TAO No X No Instagram e tal Se não tiver selo Se não for R38TAO Se vocês quiserem botar aí Inclusive na descrição É bom não é isso Não sou eu Não venha com faca Querem me furar não é isso Tem dezenas de vagabundos No Telegram em todo lugar Dizendo que é eu E pedindo o seu dinheiro Se não der Eu não peço dinheiro a ninguém Os únicos as coisas associadas a mim É o que está listado bonitinho Ali no linktree do Instagram E do Telegram não é isso Exato Eu também digo o mesmo pessoal Quando vem lá o Mike Billings A pedir dinheiro Definitivamente não sou eu Porra Tipo é uma cena Qual o seu índice de reinvestimento Você consegue consumir 10% Do que você faz Pois é Isso não é uma medida moral Pois é Pois por exemplo Eu só consumo Eu tenho uma tese Uma ideia Que é só Posso consumir 5% do que ganho Eu acho que é bem moral Não é Rapaz Não sei o padrão de ganho Mas dependendo do padrão É foda Quando eu entrei na polícia E ia dar por 5% Dá pra muita coisa Não é Quando eu entrei na polícia Eu passei 10 anos Consumindo menos Do que eu acumulava Eu acumulei mais do que eu consumi Durante 10 anos Aí depois quando eu cheguei Num ponto Que o que eu ganhava de salário Era irrelevante Em relação a capitalização Agora eu vou torrar isso aqui Até as horas É hora de ter filho E ter mulher Nós também temos que Usufruir um bocado da vida Não é Ou seja Se não foi dada essa oportunidade Não sei Às vezes Mas por exemplo Mesmo na forma como Por exemplo É muito interessante Aquela parábola que existe Onde diz que É mais fácil Um rico É mais difícil um rico Entrar nos reinos dos céus Do que passar pela agulha De uma Isso é uma tripla metáfora Você sabe que é uma tripla metáfora? Primeiro que a cidade Que Jesus estava Tem uma entrada Que chama Palheiro Eu sei E segundo Que o algodão da época Se chamava Como é que chama Camelo Mas é uma tese Ou seja Parece Eu já tinha estudado isso Parece Não ser assim Muito objetiva Jó era rico? Jó era rico Foi ao céu? Parece que sim Davi e Salomão Estavam com o coração em Deus Eu não estou a dizer Que a parábola Diz que os ricos Não vão para o céu Mas ele está falando Fisicamente de um lugar Que é o lugar Que ele está Ainda existe essa entrada Que chama buraco de camelo Que é um lugar Que realmente o camelo Tem que se abaixar para entrar Mas isso parece-me Que só apareceu no século XV Na época A palavra que eles usavam Para o algodão Daquela região Também era camelo Exato E também era usada Para uma espécie De uma corda Que também era usada Ou seja Há muitas teses O que eu acho Eu na última reflexão Que tive sobre essa parábola Eu lembro-me de De refletir sobre A parábola foi dita Não é? Depois de ter falado Com um jovem Lembra-se? Um jovem que tinha Que já tinha Fazia tudo bem Não é? Porque a tese dos judeus Era que Um rico conseguia Ajudar os pobres Um rico conseguia Você não ajuda? Quantos empregos você gera? Quantos produtos mais baratos Você leva as pessoas a ter? Lógico, lógico Eu acho que esse é o melhor serviço Que nós podemos fazer É trabalhar Por isso é que eu falei Na questão da empresa Se você desce a empresa agora A empresa valeria menos Se você desce a alguém agora E não torrasse mais lá A empresa valeria menos Aliás Os bancos Emprestam dinheiro A prósis E há uma condição Que a empresa tem que Pertencer a mim Já reparou que engraçado Não, no dia que você vender Amarrado as coisas É mais Que faz com que uma pessoa Que faz com que uma pessoa vá para o céu Ou seja, não é com O seu tesouro está onde estiver O seu coração Ou com as suas atitudes Ou com as suas coisas Que você vai ganhar o céu Por isso é que eles dizem Então o que é que se vai salvar? E o que é que Jesus diz? Que o que é impossível aos homens É possível a Deus Perfeito E essa é a ideia Se calhar ficamos assim O que é que acha? Campeão, é isso aí O seu tesouro está onde estiver O seu coração É isso mesmo Foi um prazer Minha honra Espetáculo Obrigado O Portugal vai adorar